Amigos do portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 25 de julho, boa tarde. Está ali minha dona Márcia me corrigindo, boa tarde. É isso, gente, desde a noite de ontem que a gente está encontrando dificuldade para atualizar o portal e as pessoas nos dizendo que também está com dificuldade de ver nossos links. Aí nós, o nosso colega responsável pelo suporte técnico do JC 24 horas, esteve agora há pouco aqui com a gente para explicar. E olha que notícia maravilhosa. Você sabe por que que o seu JC, o nosso JC está com dificuldade de acesso por excesso de acesso. Muita gente acessando. Eu até postei muito feliz e agradecido que nós estávamos com 3 mil, sei lá, esqueci aqui, online. 3 mil pessoas online. Naquele momento, 9h40, muito feliz da vida, muito agradecido e com muita responsabilidade. Pois ele veio me dizer que as nossas matérias estão sendo vistas por um número tão grande de pessoas que deu problema no site. Aí você diz, você pergunta, e agora? Bom, na tecnologia para tudo tem uma saída, né? A gente vai ter que mudar o nosso provedor, a nossa fonte de manutenção, certo? Para um suporte muito maior, ficar a nível dos grandes portais, já que o nosso está crescendo. E a hora é só de agradecer, pessoal. Muito feliz da vida, sinceramente, um presente melhor para o JC. Não poderia receber no dia de hoje, viu? E o melhor é saber que desses milhões, apenas um é meu. A receita é de vocês. Vocês é que mantêm o nosso portal. O nosso JC é de vocês. Eu sou apenas o alimentador dele. Então, gente, ó. Eu que sempre encerro nossas matérias dizendo muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Não sei nem o que eu digo agora, né? Muito obrigado. Eu já disse tanto. Eu queria um dicionário agora para buscar uma palavra mais significativa do que muito obrigado. Mas sinta-se eternamente grátis. Eu pense na energia que essa notícia me trouxe. Vamos providenciar a mudança. Imagina você ter um restaurante que cabe 200 pessoas e de repente chegam 300, né? Você passa aquela agonia, mas imediatamente você providenciar um espaço para ficar igual o coração de mãe sempre cabendo mais um. E assim será o nosso JC. Tivemos esse problema nesse lado de semana porque foi um boom de acesso. Mas, a partir de amanhã, já vamos buscar a correção. E, ó. Feliz da vida, gente. Muito. Mas, muito feliz mesmo, tá bom? muitíssimo grato a cada um de vocês. Meus domingos, minhas noites, meus sábados, meus finais de semana dedicados a fazer o JC estão sendo mais do que recompensados. O meu, o de vocês que nos acompanham 24 horas e de uma menina que está ali que não aparece nem a pá. Vem cá, Márcia. Vem, não. É a Márcia. A gente junto comigo. A gente, 24 horas. É o casal JC. Viu? Psss. Show de bola, né, rapaz? Muito obrigado, Senhor. Que venham outros milhões que nós estaremos aqui de braços abertos para receber. Muito obrigado, Senhor. Obrigado aos parceiros que confiam no nosso trabalho que, com toda dificuldade, mas investem nas notícias que a gente passa para vocês porque confiam na qualidade delas. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Vou encerrar por aqui porque a gente, depois de certa idade, fica com a facilidade, é o que eu chamo de vazamento ocular involuntário. e para evitar que isso aconteça eu vou encerrar por aqui, tá bom? Você sabe o que é o vazamento ocular involuntário? Pois é, eu conheci do choro. Muito obrigado. Que Deus abençoe. portal JC mais do que nunca 24 horas por todos vocês. e aí que Deus abençoe.